Música Esquerdo, Hugo, levantando, na segunda trave, no bate e rebate, a chance para o gol! Gol! Para não ter dúvida, ele ainda estava em impedimento, para evitar mesmo, olha o cruzamento do Riquelme! Desvio de cabeça para o meio, olha o gol do Botafogo, Vitinho! Gol! Alvinegro, Vitinho! Vocês estavam comentando aí que essa é a hora de errar, né? Na hora da base, e foi justamente isso aí. Olha o gol do Botafogo pintando! Gol! E aí, Vitinho! O Vanderlã ainda tentou salvar, mas ela escapou e foi lá para o fundo da rede do Matheus! Deu uma bola na trave, e agora o Botafogo tenta sair de novo. Buscando o comando de ataque do Vitinho, as costas, deu certo, atirou-lhe o gol! Gol! Segunda bola vem sempre para o Botafogo, agora a tentativa do Gabriel, vai tentar o cruzamento para dentro, abatido e o gol! 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 E aí, Eduardo! Renatinho, opa, tocou errado o Renatinho, melhor para o Botafogo, roubou o Matheus, lá vem o fogão, vem pela direita, o ataque é bom, bola na pequena área, ele o gol! Gol! Vai vir fechadinha não, rasteira, jogada ensaiada, não foi bem ensaiada não, olha o contra-ataque do Botafogo! Pode ser um bom contra-ataque! Lançamento aqui no meio, boa bola, lá vem o Botafogo, opa, vai para o chão o Felipe! Outra vez o Felipe, já se recupera, lança de pé canhoto, bola no alto! Lá vem o Botafogo, agora para um pouquinho, segura, trava! Borges! Faz bem a fita o Daniel, vem para o meio, faz um ótimo toque na direita com o Vitinho, tem espaço! Lá vem o cruzamento, Matheus! Toca a bola ao fogão, vem para o ataque, o Botafogo ali pelo meio, é bom o toque! Para o Felipe Ferreira! Lá vem o Botafogo! Para a bola! Tem dificuldades o Botafogo, para sair jogando! Aí o Vitinho faz o giro e deixa com o... Gatito bate o tiro de meta, o Bambu fica com a bola, já perdeu, recupera o Botafogo! Foi espertíssimo ali o Vitinho, tá aí o Vitinho com ela, roubou e já vai construindo a jogada pelo Alvinegro! Aqui! Tá aí? É, tá aí? Aí! ответa aí no amor! Aqui! Se inscreva no canal. A bola passou primeiro pelo Saulo. Deu tapa errado na bola o Saulo. O Botafogo chega, chega com perigo. Vem chegando o Vitinho. Entrou na área, o cruzamento. Olha o gol do Botafogo! Bastante nesse segundo tempo, ele está sendo o principal nome. Olha o Botafogo. Escorregou o Natan, vem cruzamento, olha o gol do Botafogo! Batida de bola rápida do Enio, a chegada é para o Vitinho, para o Navarro! Gol! Cimento, Juninho. E abre para o Vitinho. Vem o Vitinho pela direita. Cruzamento para a área, tentou o Matheus, olha a sobra e o gol! Vem o Vitinho! Cimento, marcado por dois jogadores. Tocou no Vitinho, olha o passe, o Wendel bateu leve! Tentativa do Gustavo Moreira, mas a bola rebateu. Opa! Já vai chegando pela... Já vai chegando pela... Ele bota na frente, marcado, perde bola. Se manda o Vitinho. Lançamento é boa bola, Conceição dominou, ajeitou. Até aqui. Se manda o Botafogo, olha o cruzamento. Chegou no Rick Helme sozinho, puxou para a canhão. Tocando o Botafogo. Fechou a porta agora o Vitinho. Hugo. Lançamento na direção do Vitinho, movimentação do Matheus Nascimento pelo meio. Vitinho, bom passe na frente com o Matheus. Em cara marcado, descendo, um a um no placar, fazendo justiça aqui no placar. E lá vem o Botafogo de novo, o Vitinho pela esquerda. Quinto, cruzamento de novo para o Gabriel na trave! Futebol é isso. Desce o Cauê pela direita, fez o cruzamento, chegou bem a bola na esquerda. Olha o Botafogo chegando com o Pirega, batida colocada, ela foi desviada. Foi pela linha de fonte com o Yuri. A bola acabou não chegando nele, rapaz, o Vitinho agora fez bem. Vinha essa bola para o André, hein? Mas tinha cobertura lá. Safa-se o Botafogo, tenta partir o Vitinho. Tomou a rala. Tentou o passe de calcanhar e deu certo. Vai Vitinho, para cima deles, Vitinho. Se livrou do adversário, também do segundo. Evitou a saída. Mais um drible, que jogada sensacional! Vai fazer! Tem Vasco e o Flamengo, sub-17. Ela vê o Botafogo chegando, hein? Ela dividida. Chega a boa jogada do Vitinho. Bom esse jogador do Botafogo, camisa número 7. Habilidoso, arisco. Vai chegar no Vitinho, segura ele aí, ó. Onga vai tentar chegar nela o Vitinho. Vamos ver se evita a saída. Evitou. Tem a marcação do Nasso, um tento drible. Lindo lance do Vitinho. Vem o Botafogo na canhota. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tenta trabalhar rapidinho. A bola sobrou. Lindo lance ali do Vitinho. Vai trabalhando essa bola. Número 17 o Vitinho. Vai trabalhando ali no meio campo. Erguendo a cabeça. Vitinho trabalha mais uma vez. De perna direita. Tirou bonito. Colocou na frente. Vem descendo o Botafogo. Com o Gabriel Conceição. Vem puxar. Bola com o Rai. Vira essa bola com o Vitinho. Dá na frente. Garoto deu na frente. Pode fazer mais uma equipe no Botafogo. Valeu Botafogo. Lá vem o Botafogo. Essa bola sobrou pro Vitinho. Saiu o Vitinho. Pode fazer aqui pro Botafogo. Veio pra batida. Tchau. 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 Tchau.